Música Sem problemas, aqui eu recebi umas mensagens interessantes que eu gostaria de trazer pra galera Primeiro Pedro Lacerda, né? A grande diferença na pergunta, a grande diferença do meta para o estilo do jogo BR Seria uma orientação no início, no BR você mexe só quando o azul começa a mexer no campo E mexe assim que fazer o ultiminho, já pega posição no meio da CI Pedro, a gente tem visto isso acontecer durante esse torneio Em outros torneios tem sido um pouco diferente, a gente viu por exemplo no primeiro torneio que foi feito Quem jogava na beirada teve vantagem, inclusive, conseguiu vencer o torneio Isso muda de acordo com as configurações de cada torneio Então, neste caso aqui, sim, a movimentação inicial E o Bruno Tiziani falando do que a gente comentou bastante o Luminosity Mas um jogador da Codinari que sobreviveu Ele marotou, conseguiu levar ainda um squad E ficou na quinta posição Então conseguiu roubar os pontinhos por ali Então, muito obrigado aí Bruno Tiziani e Pedro Lacerda Por as suas contribuições analíticas Aqui sempre a galera nos auxiliando Possivelmente por coisas que a gente não vê Realmente é difícil manter os olhos atentos a tudo que acontece Bora lá então, paraquedismo já entrou em ação O pessoal vai dropando novamente A phase 9, tem ali a Vega Pela base junto com a IFT Dessa vez vai ter Pode ter briga entre os dois E a LG Provavelmente Jorge o Poole novamente Mantendo a mesma padrãozinha Da outra partida Todo mundo, na verdade, né? No round anterior a gente viu a IFT fazendo a mesma coisa E o Vega decidiu não combater O Vega foi embora e acabou indo até o final Mas não chegou tão bem no final Justamente por não buscar esse confronto inicial Eles viram que tinha gente Desistiram E aí Ghost já fica aqui na Nos containers Interessante essa posição Gosto bastante Ali de novo Que provavelmente onde Ghost está É realmente novo A equipe do phase Dirige a Milton Power ali Nos seus paraquedas ainda Vai para a sua primórdia A equipe do tempo Se divide, né? Três jogadores ali em região de Gatica E um ali fica perto de Terry Peer E já começou a cantar a chinela Aqui na base militar, né? A gente escutou alguns disparos ali Vamos ver se Olha só Pegou uma DP Tem que ter Cazum ali Do lado dele E a plusable erra Aqui o pulinho Para a escada Acaba tomando algum dano por ali Tá? De 12zinha Tem outra arma também Confirmar só o timer, Titão? Opa 1,50 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Beleza Boa Então aqui 54 vai do Luciano Tekazum também Estão com as 12 aqui O negócio todo E por enquanto A equipe do Vega Se distancia Na região da fábrica Os prédios São dominados ali Pelo IFT De novo Então parece que o Vega Não quer ser contestado Nessa Inicialmente Eles sabem que é um confronto Interessante Para quem vence Quem perde Aí realmente Pode comprometer demais Fecha no centro ali Vem de Rosó Que escola Essa primeira safe Então o Liquid Vai ter tempo suficiente Para chegar em sua poliana Lute Tranquilamente Vamos ver Com quanto tempo A equipe do Luminosa Tinha a Vanga E também 4AM Decidem que o loot Que eles tenham suficiente Com reposicionamento Para essa nova safe E as cidades iniciais Estão sendo bem tomadas Ali no meio Teve uma trocação ali embaixo O próximo RP Entre a Tempo E a C9 Chegou a ficar alocado O jogador da C9 É 1x2 Para o Valiate Da Tempo Dois jogadores da C9 Mas vai ficando por isso mesmo Não subiu mais nada Aqui no killfeed Vamos ver A gente está por aqui Eles vão se juntando O Kenny Off está do outro lado Também dos prédios Cadê a outra equipe Está aqui pela base Vamos ver Se vai aparecer no RFX Sabe o radar Tinha caído por aqui Vamos ver O Zable Vai tentar lutear Dá para a gente saber Tudo que eles têm Mas tem umas curas por ali Olha só TK Zoom Um kitzinho Um boost Está de M4 Já Está com estender Já aí também O VF4 vem passando Pela ponte E vai saindo fora A Vega De novo Praticamente todos os dias Do campeonato Eles tinham a base Só para eles E desde que a EF2 chegou A Vega Prefere sair fora É por isso que a gente falou Imagina se fossem os brasileiros Caindo na base militar A Vega Preferindo não dar Esse combate Teria um boost gratuito ali Mas eles preferem Continuar em Dior Go Blue Enquanto isso O começo de jogo É mais paradinho Só informações De quem ocupa Qual cidade Aproveitar aqui Com a interação da galera No Twitter Hashtag PubGBR Horácio Alves Fala O pessoal deve entender Que é complicado Estar em outro país Em um campo Que te mostra O jogo velho De uma forma Totalmente nova Que realmente Tudo é adaptação O melhor de tudo isso É saber que conversou Com o time BR No primeiro mundial E isso abre janelas Portas, galpões De oportunidades E tudo mais Equipes brasileiras Competirem internacionalmente Mais espaço aqui Para o esporte nacional Isso vai proporcionar Não só para a evolução Do Brasil Aqui em campeonatos internos Mas com certeza Mostrando o potencial Que a galera tem Em campeonatos internacionais Exatamente Então Olha a gol Escola e prédios A vangar por aqui Na sequência A parte de cima Por aqui de Milta Vamos ver Vitality Shadow Galera por aqui Olha ele Vai luteando aqui Jorge Opo completamente Sempre a mesma padrãozinha Não sei se Ao longo do dia Eles vão mudar Porque ainda tem Mais três rodadas Né Deve sim A gente já está Na 17ª partida Então assim 17 partidas mudaram Duvido que mudem Nas últimas Partidas do dia Ali depois Do intervalo de almoço E a 4M Também existiu 4M Que dava esse combate inicial Começou a contestar A posição A cidade Que até então Era da Luminosa Conseguiu Começou a contestar Começou a querer ir por lá Teve o sucesso Em algumas rodadas Mas decidiu Que não vale a pena Esse combate inicial E agora a gente pode ver Que eles estão ali Por Severne A gente acompanha Gucum ali Godzvi Agora o pessoal Da Faze Aí no Milton Power Vamos ver então O chat mix aí O Luciano Aquele começo de jogo Um pouquinho mais lento Aproveite para mandar Sua mensagem Hashtag BubdBR Vamos nos comunicar Por aqui Participe também Da nossa transmissão Através do Twitter E é isso A gente pode aproveitar O comecinho de jogo Para ler as mensagens LG Pegam dois carros Novamente Nine A XT Vão se distanciando E devem tentar Dominar algum outro lugar Enquanto a Tecnosh VB continua ali No seu loot A gente já viu Isso acontecer no jogo anterior A única ressalva Que eu fiz Foi justamente Que a XT Foi para uma posição Nine foi para outra E aí quando a Tecnosh VB se movimentaram Eles foram para junto A XT E a Nine ficou sozinho Eu gostaria de ver Nine e a XT Trabalhando junto Mesmo que fossem Dois carros separados Mas indo para a mesma posição Ou tanto para fazer o domínio Quanto para fazer o controle Daquela região E olha Esse combo AWM Tem 8X Tem um capa 3 Ali Que realmente Pode fazer diferença No longo da partida A gente não vê tantas Eliminações de sniper Mas quando é AWM Na parada Aí o buraco é mais embaixo A equipe do Vega vai chegando Mas muito mal armada Em Vega chega ali De use O jogador A gente viu Outro jogador Que fazia a marcação Para o avanço Dos seus companheiros Nem capacete tinha Olha o escuta por aqui Está isolado Não sei se O pessoal da Vega Tem essa info Ele vai se escondendo Pela casinha Tem M16 Silenciador 2X por aqui Vamos ver o que ele consegue fazer Está estrefando Buscando info Enquanto o Nine Vai atravessando O campo Junto com a XT Isso Exatamente Está fazendo ali O comboio A XT e Nine Para tomar uma posição safe Controlar alguma região E depois Chegarem os próximos Dois jogadores A decisão que eles têm que tomar É onde ficar A gente já está vendo Troca de tiro ali Frenética Pelos jogadores Da Atlético Que estão com A região de Potein Que é dominada Vamos ver Nine e a XT Estão se aproximando E podem passar na linha de fogo Olha só Miff E ou eles podem decidir Ficar justamente nesse complexo Onde está chegando A equipe do Atlético O Atlético conseguiu essa eliminação Eu realmente não vi Quem foi o jogador eliminado Mas como eu falei Está tendo a locação frenética Conseguiram essa kill Mas deram tempo ali Então vai fazendo a passagem Para a esquerda A gente consegue acompanhar A XT e Nine Enquanto aqui na Essa cidade Eu chamo de cidade do Cap O Cap que adora Cair nessa cidade aí Para fazer seu loot Ele não gosta muito disso Claro não gostaria O Lozó Que é uma opção mais safe E cai por ali É uma cidade que apesar de pequena Muitas vezes tem Uns loots interessantes Não é tão estranho Você encontrar A capa 3 Mochila 3 Ou até mesmo Colete 3 Tem um galpãozinho Fez a passagem Viu Chegou perto ali da escola Mas já vão retornando Os dois jogadores Quem sabe Ali para Alagado Ou Ruínas Então Ancree Segue dentro da casa Por aqui Online passando a distância Ancree tenta os disparos Para cima dele Mas não encontra Então não consegue Lesionar o jogador Voltando A de Akai Scarelli Consegue aprontar Um pouquinho mais lento Tem mais mensagens Aí para nós Na hashtag Muito bem Sempre tem Tiago Reis Manda aqui Primeiro ou último Eu Sou LG Torcendo aqui Então para a Luminosity O Diego Maciel Manda Como vocês acham Que os nossos líderes Estão indo Se a gente pegar Que eles estão se adaptando Estão aprendendo A jogar o competitivo De verdade No meta internacional Eles estão evoluindo A experiência Não pode se invasiar Só para o placar Se for para o placar Realmente Não tem nada a comemorar Mas se pegar Que eles estão aprendendo Eles estão No início da evolução como uma equipe, como não competitivo, ninguém internacional, dá pra falar que estão indo bem. Rodrigo Ressi, tira um... não, aí não sai do pessoal, coisa do chat, deixa no chat, manda na hashtag aqui, aqui é só interações, perguntas, enquanto isso o Brake vai tentando acertar seus disparos, dê um certo dano ali no seu oponente, a gente não consegue ver direito quem é. Então o Brake vai dando reload, já gasta ali um pente da sua Scarelli e vai tentando seu trabalho, ele furou o pneu do jogador por ali, furou o pneu daquele jipe, então talvez o jogador não consiga escapar, não deu pra gente ver quem era, olha a X-T9 por aqui, tem time da Atlética um pouco mais pra cá, vocês vêm pra cá, né, X-T9, dá pra saber exatamente, parece um complexo por ali também de casas, eles vão dominando aquela posição, vocês vão repetir a mesma dose da rodada anterior, deu muito certo, deu muito certo ali inclusive. É, e conseguiram chegar, eles chegaram próximas escolas, viram que tinham jogadores nessa cidade, viram que tinham jogadores na próxima também, retornaram, fizeram aquele famoso U-Turn na rodatória, enquanto isso cai o Valet ali, jogador do Tempo Storm e é finalizado pelos jogadores do IFT. Exatamente, já começa com uma baixa tempo, é a tempo que tava no terceiro lugar, perde a colocação do pessoal da Vitality e já perdeu o jogador, hein. Vamos ver se eles vão conseguir recuperar isso aí ao longo dessa rodada. Imagens aqui do Kenny Off, fazendo a passagem aqui pelo High Ground. Os companheiros estão por ali, né, olha lá o loot, né, enfim, a X-T9 estão por ali, vai chegando o BB também, né, o Tecnoste tá um pouquinho mais atrasado, o gás vai fechando, então o BB vem se aproximando, perto ali de Tecnoste e BB não tem ninguém, a Ghost vai também se aproximando mais do centro da safe, vamos ver o que acontece aí, Guizão. Vamos ver, a pergunta aqui, vocês acham que o Luminosity ainda reconfigurou pelo menos o top 5 do campeonato? Impossível, Diego, essa 17ª partida tá muito atras, quem sabe ali um top 10, algo que seria já sensacional, mas isso realmente não vejo como. O Gabriel manda na opinião de vocês qual brasileiro está jogando o melhor campeonato da minha opinião online. Gabriel, assim como no CS, assim como em outros jogos, você tem que analisar muito pela função dos jogadores, né, a gente não sabe exatamente quem faz o que, qual função, a gente começa a ter uma ideia de acordo com a movimentação, o Nine é esse jogador mais cachorro louco, como seria o Fer no CSGO, que tem mais liberdade pra buscar esses combates, tava trabalhando bastante separado do resto da equipe, e por isso não dependia tanto do coletivo, era muito mais do individual, e aí no individual a gente sabe que ele tem, conseguiu dar bala sim, mas no contexto geral, eu acho que é um crescimento pra todo mundo, quem tá sentindo mais a pressão, na minha amigo de opinião, tá sentindo a diferença, é justamente o BB, que é um grande jogador de produtos, joga demais realmente, mas aqui no campeonato não tá tendo um desempenho tão bom quanto poderia ter, justamente pela diferença de jogar individual ou squads em lobby normal, do que jogar no competitivo onde os outros times jogam sempre bem juntinhos, tem a estratégia pra fazer rotações, estratégia pra buscar combates ou evitar combates. Exatamente, é bem diferente o casual desse competitivo, inclusive na rodada anterior a gente viu a safe definindo quem iria vencer e forçando os combates, um pouquinho diferente do que tinha sido as outras rodadas, mas enfim, ali é igual o Tecnosh disse, você não pode se posicionar mal, você não pode chegar dando tiro a hora que você quiser, é completamente diferente do que a gente tá acostumado no casual. E se posicionar bem ou mal, muitas vezes não depende de você, você pode escolher uma casa, uma árvore, um gorro que é perfeito, mas aí a próxima safe fecha e vai te mostrar que aquela decisão foi a melhor. Então muitas vezes você tem que se reposicionar quando você já sabe que tava bom, e nesse reposicionamento você é pego nessa transição. Agora a equipe dominosa ainda continua na safe, continua dentro da safe, mas aparentemente a próxima safe pode complicar a vida deles. Todas as equipes ainda continuam vivas, apenas duas eliminações, nesse início de jogo, então pode ser assim como foi na partida passada, caindo a lista rapidamente assim que começar a trocação. Tem menos espaço aí também, né? Tem muito rio o negócio todo, mas tem bastante casa. Fecha em de Rose Rock por ali, né? É, desde a beirada de Poliana até o norte de Potinck, a leste de Ruínas, abaixo um pouco de Shooting Range, então a região ainda é muito grande, então vamos na segunda safe zone, ou play zone, a gente vai ver o gás bater e que vai revelar aí sim a próxima safe, acredito, e olha o Tecnoste onde foi. O Tecnoste se enfiou ali em Rossock no meio da equipe do Ift. Meu Deus do céu, né? Meu Deus, o que vai acontecer aqui? Olha o Ift, Kenny Off, eu não sei se expotaram ele, a gente não tem essa informação, ele fica escondido dentro da casa, mas já tá um pouco lesionado, tem bastante cura, olha só. Sete energéticos, dois penkillers ali, cinco first aid, mas tá só de AK-47 por enquanto, tem um jogador nocado por ali na frente da Ift, é ser levantado a qualquer momento, o Tecnoste tenta se esconder, hein, Guizão? E agora? Ele tem que se esconder, Tito, porque são os quatro jogadores do Ift ao seu lado, tem um outro jogador que tá chegando ali à sua esquerda, só que aparentemente eles não sabem a posição do Tecnoste, que pode surpreender, porque o jogador tava andando sem arma na mão, muito próximo à casa onde se esconde o Tecnoste. É, não deu pra entender como ele chegou ali, como conseguiu passar, se esconder naquela casa. Então o pessoal da Vega domina essas casas, que esse complexo aqui, tem três jogadores em uma casa, e o FF na outra, né, o Viz, vai de 16 aqui, só a Red Dot, né, tá silenciado, impressionante como eles sempre acham, silenciador. Agora o Viz, pode rolar um confronto ali embaixo a qualquer momento. Enquanto isso, se tiver mais mensagens, nossa hashtag PubGBR, traz pra nós, por gentilegizão. Continua na mesma aqui, né, são mensagens grandes que a gente tá recebendo, então vou dar um abraço pra galera, Rodrigo Hansen, Netinho, que é o Duca Gamers, o Álvaro Henrique, o... também nosso Diego Marcial, aqui participando bastante na hashtag PubGBR, Gabriel Gonçalves, tem BR jogando esse campeão aí, como assim, Gabriel? Tava na Disney, meu querido, tem sim, o Squad da Luminosa, a gente tá jogando, com AXT, Nine, Technosh e BB, eles são os representantes aqui, da proficiência brasileira, no joguinho do PUBG, Player of No Better Grounds. Exatamente, né, então o Muminum da vanguarda, de Scarelli, o que ele consegue aprontar, for ele lá por cima, tá isolado ali do restante da sua equipe, ele pega esse spot, e fica aqui, roldando essa posição, vamos ver. Um pouquinho mais lento, né, até fechar a próxima playzone, aí a gente pode ver, combates forçados aí, no reposicionamento. É, e tem mais uma aqui interessante, o Álvaro perguntou, né, se vocês acham que a rodada ruim da FaZe, vai influenciar como eles vão jogar nas próximas partidas. Álvaro, três, na verdade, quatro equipes, dependem demais desse resultado, né, FaZe, Liquid, Vitality e Tempo Storm, essas equipes lutam ali pelo título, então realmente um deslize pode mudar, assim, deram um exemplo aos analistas internacionais, falando da Vanga, no campeonato anterior, que eles tinham uma vantagem muito grande, eles começaram a jogar passivos, 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 e acabaram se dando mal nesse tipo de jogatina, porque eles não estavam conseguindo resultados interessantes. Então eles falaram, as equipes grandes, para conseguirem o título, não é mudando o seu estilo de jogo, e sim forçando o seu estilo de jogo, arriscando como fizeram até então, para garantir essa quantidade também, ali o topo da tabela. A gente vai ver, claro, se isso vai acontecer ou não, e quem vai se dar melhor dessas quatro equipes. só uma vence. Vamos ver então, olha só, o Notívio, segue aqui, em cima do terraço aqui, abrindo sua mira, está 4x, M16, o negócio todo, e vai procurando alguma coisa, mas não encontra. Agora sim, vai fechar a próxima playzone, e aí sim, vamos ter combates forçados. Tecnoste está lá em Rosroa, aqui, está isolado ali, próximo jogador da gente. Mas eu acho que chegou o momento, olha, está ali, e ele está bem posicionado. Como a gente falou, a próxima save definia muito, o Atlético está fora, o Atlético está fora, e o problema aqui, é que o Luminosity, para entrar na save, tem que passar justamente para o Atlético. Ninguém sabe do Tecnoste, mas ao mesmo tempo, o Luminosity não pode ir para lá, porque o Tecnoste já deu a calca, que tem gente naquela cidade, e principalmente, ele não conseguiria fugir dali, sem ser avistado, e ser alvejado por quatro integrantes, da equipe do YPT. Exatamente, olha, a Liquid atravessaram a ponte, já estão por aqui, nesse complexo de casa, chega isso com um pouco mais atrasado, estão dominando aí, essas casas, o tempo se tornou na forma, o Muri nocado, aqui no aberto, deve se derrubar dentro do carro, e vai rolando ali, a finalização, o Pongo pega essa kill. Mas enquanto isso, o Meotica também caiu, o jogador do MIF, é finalizado ali, pelo Kenny Off, então, mais dois jogadores foram eliminados, nessa rodada, já são quatro no total, mas tem uma baixa dos quatro, no momento. Olha o LG, se posicionando, será que eles vão tentar ir, para onde está o Tecnoche? Descobri em qualquer momento, para onde vão o restante do LG. Depende, por uma entrada dessa sorte, do combate, conseguir se reposicionar. Agora, olha, eles estão tentando chegar, onde o Tecnoche está, vai rolar confronto, entre eles ali em Rosó. Mas é interessante, eles não foram para o mesmo lado do Tecnoche, eles foram para o outro lado da cidade, e o Tecnoche deve ter dado a cal, que está tranquilo, enquanto isso, o CPT é eliminado ali, pelo Takazu, que é justamente o jogador do Ipt. Então, talvez, tenham mais squads ali em Rosó, que poderia ser bom para Luminosos, para tirar o foco deles, na hora que eles saírem a aproximação. Então, o Xiao está por aqui, SKS spot, o jogador dentro do Z, e Sun People entra ali, na cabaninha. Fechal, tem outro jogador, pode tomar, vai tentando alguma coisa, que o Xiao, parece um de Song Zhang. E estourou o pneu, era tudo o que ele queria, deu ainda o dano, no seu oponente, mas, a pera de um pneuzinho ali, o Song Zhang, ele bateu na parede, acabou deixando aberto, o Tempo Storm, ETSM, em ambos, ambas os esquadrões, aqui, nos prédios, perto da escola, em tudo, está uma casinha, ali é só uma casa, o gol está no próximo complexo ali, então, os squads muito próximos, é aquele momento, aquele momento, que a galera, e fica o combate, mas, quando sai todo mundo, para a próxima safe, aí que rola realmente. Então, tem aqui também, a Cald9 enfrentando aqui, o Atlético, acima deles, tem a equipe do Yift, e o Numinosity, dentro do complexo de Ronjok. Então, olha só, o Hefa explode, o carro do Frex, nocado, na sequência, pelo Hefa, ele vai conseguir finalizar, tem o Pixel, mas, não vai encontrar, a gente pode, só que, vamos ver se, o Hefa vai ser levantado, será que vai conseguir, chegar alguém por lá? Não vai não, Tito, ali está completamente exposto, não tem nenhum jogador, ali nas redondezas, o Seriado desceu o morro, ou subiu o morro, que não facilita nada, e mesmo assim, você pode ver que os jogadores, ah não, tem sim, falei besteira, falei uma bozeira, tinha o segundo jogador, achei que era um só, o carro explodido, chegou então o Trolliser, para levantar o Flash, dessa vez, a Cald9, trabalhou separado, mas, deu tempo, de chegar, não foi igual a partida passada, que foi pego, cada um para o lado, caiu de moto, facilitou a vida, dos adversários. exatamente, vamos ver então, o Axe levantado, vai conseguir se recuperar, mas, não tem muitas curas, vai gastando os recursos, ali, no momento. E o Romário, fez a observação, quanto tanto queria, o Kenny Off, é a junção de Kenny S, mais Mark Loth, aí sim, aquela referência, e falar em tendência, de airdrop, acho que a maioria, dos airdrops, que a gente viu, era M249, AUG, são as armas, que mais caíram, nos seus airdrops, a posição ali, agora, está rolando trocação, é justamente, para a equipe da Luminosity, quem fez a aproximação, foi o AXT, para junto do Technosh, e está, indo para cima, do esquadro do IFT, vamos lá então, olha só, LG, olha o Technosh, soltando alguns disparos, ali para cima da IFT, o que vai rolar, nessa trocação de Rolls Rock, em um instante, é C9, vamos ver se eles vão subir, lá no sentido de Rolls Rock, ou vão descer, tem 4M, lá para cima também, próximo ao Galpão, outra casa, e fechou para fora, agora o bicho vai pegar, como se reposicionar, e se dá bem, olha só, o pessoal sai para a parte de trás da casa, só que eles podem dar de cara, com a 4M, AXT, está o 4M ali em cima, com o Galpão, AXT pega uma casa, vamos ver o que eles conseguem aprontar, a Chinela vai cantando, o Tecazum, finalizar na sequência, pelos Amplas, foi o Frag roubado, em um tempo, tempo storm ali, do jogador Zampa, roubado ali, pediu, é, e já dizia, Tijuana, agora o bicho vai pegar, realmente, essa próxima safe, a gente já falado, que todo mundo se posicionou, em um lugar estratégico, que não teve tantos combates, mas, na hora de você fazer a rotação, para dentro da safe, você sempre vai ter que passar, por cima de outro esquadrão, não tem mais caminho livre, principalmente, porque todo mundo, estava focalizado a oeste, AXT, tropa ali, o jogador do 4M, a Luca, é nocado pelo AXT, e finalizado pelo AXT, aí sim, consegue essa aqui, o jogador estava no Galpão, lá de cima de Ross Rock, a gente acompanha mais do Meluque, mas enfim, LG deve conseguir sair, por cima de Ross Rock, então, ainda tem mais jogadores, da 4M, opa, o problema é que, está fechando a safe, cai o switch ali, são 4 segundos, para eles conseguiram chegar, nessa safe zone, não estavam tão próximos, a gente viu, que tinha pelo menos, três esquadrões, a gente vê lá no fundo, lá longe, os quadradores do nosso time, mexendo, tem a frente deles, a 4M, tem o switch também, cai, na verdade, é finalizado o switch, ali pela Fusco, lá então, o pessoal prefere, ficar um pouquinho aqui no Rio, também, Drainings, está calor, calor, tomando aquele banho, se banhando aí no Rio, mas não está vendo, a gente está chegando, não viu o Mumino, que está nadando por ali, enquanto isso, cai o sólido de FPS, ali, jogador da Claudinei, e olha o Minoro, tentando dar, no jogador de moto, mas por enquanto, não conseguiu, mas bateu, caiu, e fez ali, o jogador, vem o segundo, veio o Gokun, a equipe do 4M, acaba caindo, nas teias ali, de aranha, montadas pela equipe do MIT, está complicado, essa questão aí, de veículos, dessa galera, mas onde o BB está indo, o BB está indo se juntar, caiu na água, o que ele fez ali também, se joga na água, no meio de 3 jogadores, vai rolando trocação, Minoro Kai, Rafa também, Tecnoste nocado, na sequência, pelo Aaron ali, da IFT, e agora, nossa, Tecnoste já era, Tecnoste já foi, o Nine, possivelmente, pode ir também, está no mesa safe, está tomando gás, o BB e o AXT, ali, estão nadando, estão só imitando, é uma posição para sobreviver, mas não é uma posição, para você evoluir no jogo, para você conseguir, sair da safe zone, busta ao máximo o Nine, é ele, vai correndo a maratona, de São Silvestre aqui, e olha lá, BB e o God, só brincando, conversando, batendo aquele papo, está calor, né galera, vai nadando junto, a XP se junta eles, só que, tem que sair, a Vanguard está ali, só cobrindo, quem vai sair por ali, Claudineine, o Frexis vai encontrar com o Nine, teve a trocação ali, Nine com o Frex, e agora a trocação, e Nine leva melhor, para cima do Frex. Leva melhor nesse duelo, Nine, no meio da janela, o Frex vai ser eliminado, ali na sequência, Fazendo estrago ainda, Ferro, ali da Atlético, nocado ali, pelo break da TSM, enquanto isso, BB e a XT, continuam pelo Rio, a 4M tem essa informação, né, estou tentando entender, eles não podem sair do Rio, né Guilherme, o Vanguard está marcando, tudo por ali, eles já estão posicionados, para dar os tiros. Ah, mas não podem, até que ponto, que é próximo a sair, fechando, não tem mais água, ou é ficar só uma beirada de água, que é como eu falei, uma posição para você sobreviver, que não é uma posição, só que a XT tentou sair agora, conseguiu sair, vai morrer para a safe zone, agora se curou, conseguiu o tempo, vamos ver se ele consegue, mais uma vez, a corrida contra o tempo, chegar nessa safe, fecha, agora, e para a infelicidade dos brasileiros, cai o 9, e a safe, é do outro lado do mundo, então a Luminosity, conta com dois jogadores, ambos ali, nadando, então, não é só 4M, é Luminosity, limite, as três equipes, nadando, cai o Atlético, a TH, fica na última posição, aqui nessa rodada, também já foi, é só a XT então da LG, vai tentar alguma coisa por ali, vai dando ruim, são 15 equipes vivas ainda, a gente pode ir ali, finalizar essa rodada em 15º, olha a XT, está muito lesionado, está complicado, vem chegando o pessoal da IFT, e pode dar disparos, para cima dessa galera, que está na água, realmente, essa rodada, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, porque na frente, tem a equipe do Vanguard, dando muita bala, e quem está chegando, mas a XT está passando, aqui pela direita, eles estão focados, em quem pode atirar, justamente atrás do barco, os jogadores do IFT, dando uma possível passagem, ali para a XT, quem sabe até marotar, ir na outra margem, ali, e conseguir a eliminação, em cima do jogador, ative, se consegue alguma coisa, a Liquid está nocado, o jogador, para que o Jens, fica atrás da pedra, pegando esse cover, quando a cabaninha, a Cristina temeria, o pessoal vai se aproximando, cada vez mais da safe, vamos ver, a XT conseguiu, a saída por ali, está na margem esquerda, poderia surpreender, o jogador da Vangar, não sei se é interessante, no momento, ele só se cura, vamos ver se ele faz, a sua corrida, enquanto isso, cai, Tempo Storm, Tempo Storm eliminada, dois jogadores também, ali do 4AM, acabam sendo eliminados, então o 4AM, também caiu, eu quero saber, o que eu quero é torcer, para que ninguém lembre do AXT, por ali embaixo da ponte, nossa, vai cair da lista por aqui, Cloud9 foi também, então o AXT, igual a gente falou, aquele dia, AXT sobrevivendo, ele está ganhando pontinho, está ganhando colocações, agora chegou o gás, ele está na trocação conectiva, que sabe disso, é um triângulo ali, amoroso, mas não tem nada a ganhar, quem está nadando, pois que Luzia pode sair agora, e ser eliminado, justamente o que acontece, então cai o Mith também, E AXT ganhando tempo, vai ganhar, agora vai ser finalizado pelo gás, olha a TSM, mais uma posição ali, consegue garantir o AXT, ele vai se curando, tentando se virar ali como pode, para tentar ganhar esse tempo, e pode rolar uma trocação entre Ift, e a Vanguard talvez aqui, vamos ver, os jogadores da Gol, e últimos aí, Xiao, pode acabar acontecendo, a queda da Gol também, hein Guizão, vamos ver quanto tempo AXT consegue durar, ali se curando, é, mas o problema é que era próximo a ser, quando bater, vai dobrar o dano, então AXT precisa ainda ter muito remédio, e não só isso, nem com remédio na próxima, o coletivo vai estar sendo obrigado, a se movimentar também, então pode abandonar ali, cobrir o AXT, o problema é que a XT tem que nadar, e nadando você não se cura, o AXT está tentando fazer finalização, e finaliza, o jogador da Vanguard, então a XT tem que ganhar, ganhou mais uma posição, caiu também, agora, a equipe brasileira, mas caiu como herói, caiu lutando, e levantou, justamente, a equipe do Avanga, junto com ele, para o buraco, cai só agora o gol, então, premética, rapidamente, caiu muito, muitos esquadrões. Caiu matando, caiu atirando ali, a XT consegue garantir, a nova colocação ali, para o Minos, tinha esperado mais três segundinhos ali, teria pego, então também, mais uma qualificação, a posição em cima da gol, que foi finalizada na sequência, consegue ali trabalhar muito bem a XT, devido às circunstâncias, né? Não, com certeza, e principalmente, né Tito, uma eliminação muitas vezes, não teria impacto algum, se fosse um esquadrão completo, ah, matou mais um, ganhou seis pontos, mas na verdade, ele matou um jogador e ganhou uma posição, fora os seis pontos, então aquela kill, realmente, muito importante do que tive, tentou demais matar todo mundo, mas perdeu o seu tempo, de sair para a safe, e quando tentou, foi pego por trás ali, na famoso creio do AXT. Exatamente, a gente começa a ficar com aquela sensação, de que, eles conseguiram se aquecer, e se adaptar, estão se adaptando aí. E essa partida aí, é a epitália, de contra a crazy clan, porque Liquid só tem mais um integrante, o Ghost agora, o próprio jogador do Ghost, é docado, mas se Liquid for eliminado, e crazy clan, e Vitality conseguirem, em posições interessantes, primeiro, no terceiro, aí vai acirrar ainda mais o campeonato, ou pode disparar o crazy clan, ou quem sabe, se Vitality levar, na sequência, aí dá para sonhar, com a segunda, ou primeira posição, B-Boy finaliza na HE, o Max, Isor. Dizendo, LG, nesse caso, a gente tem a sensação, que vão se acertar, do próximo ao fim do campeonato, último dia, vão conseguir os resultados melhores, são pares bocados, para vocês, a plus level finalizar, tchau, tchau, valeu, caiu Liquid também, o último jogador, que era o Jeans, é finalizado, então, fica ali, na sexta posição, a equipe do Liquid, a gente está vendo agora, a tabela com todo mundo ali, quem mais matou, é Vitality, tem esse clã, geralmente passivo, não buscando os confrontos, então, pelo menos, se vencer ali, pode botar esse acréscimo de kills, já na conta do Vitality, quando ganha, ganha matando bastante, vamos lá então, está fechando o cerco, 28 minutos já no relógio, Vitality ali, os quatro jogadores, e fez clã também, não vê o que eles conseguem fazer, nossa, Vitality sempre conseguindo muitas kills, Shadow 3, XIV 1, outro companheiro ali, Monkey 3, então, 7 no total, informação aqui, nosso repórter de campo, Roque Marques, mandou lá, fez um post interessante, ele estava sozinho, desde o top 14, ele conseguiu levar ao top 8, a equipe do Luminosos, então, ganhou 6 posições, naquela brincadeira, de nadando, nadando, e ainda fez uma eliminação, muito bom Roque, um abraço aí, para o Roque, da Spiene, então, trocação frenética acontecendo, Chinela, cantando lá para cima, o seu gênio, tentando se curar por aqui, tentando se curar, será que ele vai conseguir correr, olha só, é um, dois passos e uma cura, dois passos e uma cura, só cai ali, se for da Vega, Ghost perde o prop, no caso, também na sequência, um gênio, eliminado, então, pela Playzone, e essa safe, última aí, não última, mas a próxima, ela é completamente aberta, ela tem árvores, pedras, é para os morros, mas não tem casa, para ninguém se esconder, então, agora é pega, para a capa de verdade, eliminada, a equipe dos padrões da Vega, então, apenas 4 times, mais uma vez, né, 4 times, só que, 4 para a Phase Club, 4 para o Vitality, 2 ali para a Ghost, e também 2 para a Entusa, um só agora, né, E não só isso, imagina ali, um 4x4 final, entre Vitality e Phase Club, vai ser muito interessante, pela primeira vez, a gente vai ter um confronto, realmente, como se fosse x1 de clã, né, o famoso clã-fronto ali, do CS 1.5, 1.6, que a gente tinha, o Ghost, é a única equipe que pode palpitar em cima disso, mas eles estão completamente fora da safe, eles, quem sabe, conseguiriam dar um dano, para cima da equipe do Vitality, que está tentando se reposicionar, tem um jogador ainda, que está na movimentação. Vamos ver, então, agora, 5 segundos, vai fechar, o último gás, basicamente, os últimos gás aí, Playzone, a gente vai descobrir, o que vai rolar, pode rolar esse 4 contra 4, realmente, o pessoal da gol, opa, tomando disparos, a rachete, foi nocado, perde o jogador da phase, vai ser finalizado ali na sequência, não vai ser levantado, nenhum a menos aí, para a phase, é a phase, que estava tudo ali, para esse confronto final, que eu falei, agora cai o Austin, justamente, pelo jogador da Vitality, tem só o Mikoy por ali, vamos ver se consegue chegar, para levantar o rachete, provavelmente sim, tem o Mikoy ali por baixo, já é finalizado, então, Tito, é 4x4, primeiro tomo na tabela, 4x4 então, consegue levantar o jogador, olha a rachete, não, finalizado, realmente, não deu, ressuscitar, e pego de lado, aqui o Monk, finalizado pelo fãs face, então é 3 contra 3, está tudo tranquilo, aí para a phase, e Vitality no momento, é, a phase, vai fechando essa safe, mas todo mundo já está dentro, o que muda justamente a posição, por cima do Morro ali, a equipe do Vitality, por baixo, fazendo a aproximação, dos jogadores da phase, o Gembit vem aqui, muito próximo ao Chib, que está com mira longa, está buscando na distância, quem sabe, o Gembit vindo ali na marotagem, poderia surpreender, se aproxima também o fãs face, e os seus companheiros, querem trabalhar completamente juntos ali, e está isolado o Chib, toma muito dano, o Morashi, e cai agora o Chib, que eu falei que estava separado, o Morashi tem que curar, é finalizado, justamente o Chib, 3x2, 3x2 aqui para a phase, tem garantia, olha a Chib, cai na sequência, o Shadow, nocado por ali, pelo fãs face, e realmente, deve dar face, finalizado aqui, o Shadow, vai avançando o fãs face, e fecha a conta, para o seu time, o Faze Clan, vence então, essa segunda rodada, no último dia. Muito tranquilo, a gente tinha visto, até o top 5, mais ou menos, a equipe do Faze, tinha uma eliminação, apenas, chegou, conseguiu muito, por posicionamento, evitando os combates, na verdade, não é que eles evitaram, não tiveram combates, que eles precisaram, participar, a posição deles, favoreceu, poucas rotações, para dentro da safe, e aí, no 1x1, no mano a mano, contra a equipe do Vitality, deu o melhor, ali para os jogadores, do Faze, para garantir, então, mais um primeiro colocado, segundo, para Vitality, quem se prejudica, demais, é que mais uma vez, apesar de um dia, interessantíssimo, ontem da Tempo Storm, hoje está devendo, duas partidas, ruins, por parte desse esquadrão, então, podem cair, ainda mais, na tabela, já Vitality, cresce, vence anterior, segundo lugar, Ness, e o Liquid, que não foi, bem de novo, então, vamos ver agora, quem sabe, distancia ali, o Faze Clan, se aproxima Vitality, na segunda posição, e a gente vai ver também, a briga, lá no final da tabela, se quem sabe, mais aproximação, da equipe brasileira, dos seus adversários. Vamos ver então, em instantes atualizados, será atualizado a tabela, a gente vê, o que vai dar de resultado, uma mensagem aqui, hashtag, PubGBR, mande a sua, participe da nossa transmissão, olha lá o gordo, Vitor Pivante, mandando ali, a XT marotou demais, jogou muito, com o LG, do Mateuzinho, a X Deus, jogou fino da bola, e o estranho do TT, mandou ali, se é para cair, tem que cair tirando, a XT gode demais, mandou bem, conseguiu boas qualificações, só roldando a posição, ainda consegue, uma kill no finalzinho, antes de ter finalizado, Vamos ver em instantes, a tabela. E o Zé Yuri mandou, no momento facilmente, o Nine é o melhor jogador da LG, parece não sentir a pressão, a grande surpresa, o AXT, é o mais criticado pela torcida, e está fazendo um dia muito bom, o Edgar também mandou bom, que quando o Brasil, vai bem, os narradores ficam mais animados também, mas é claro, nossa narração, quando tem equipe brasileira, não importa, ali qual, qual a modalidade de esportes, a gente está na torcida também, nós somos brasileiros, e apoiamos o Brasil, em todos os tipos de cenários, e realmente, a narração, é influenciada, pela performance, dessa equipe. exatamente, então, vamos ver, vai ter entrevista, vamos ver o que o rapaz tem a dizer, participe da nossa hashtag, use ela aí, para mandar sua mensagem, no Twitter para nós. enquanto isso, trans tradução 5, António Tito, com essa, mas, congratulações, na sua primeira vencedora do dia, parabéns, para você, o que é o capital do dia, game 1, um pouco shaky, mas você fez o suficiente, para matar a equipe Liquid, e overtar a lead, agora, você tem que ter o suficiente, com essa equipe, com essa equipe, para acabar com essa equipe, duas das powerhouses europeias, FaZe, e Vitality, vai de lado e lado e lado, você, obviamente, você teria conhecido, que era Vitality, no final do jogo, mas, foi isso, para você, sabendo que, uma equipe tão poderosa, eram seus finales, oponentes? Se tudo bem, acho que, isso te faz jogar melhor, porque, você está pensando, apenas, jogando muito bem, e, não, não, underestimando eles, e, finalmente, perguntando sobre a Vitality, se você esperava, que eles seriam, um oponente tão poderoso, assim, naquele final de partida, e, agora, o segundo lugar, se surpreendeu. A Vitality, se tornou uma preocupação, neste final de partida, onde, talvez, não estavam nos dias passados? Eles, sempre, foram uma preocupação, eu acho, eu acho que, ainda temos, cerca de 300 pontos, então, deve ser ok. Bem, parabéns pela sua vitória aqui, a primeira fase, desejou o melhor com o resto do torneio, vamos, 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 para os analistas, para ver o que eles, este campeão europeu, não é uma surpresa, para eles não, não vai ser um problema, basicamente, isso aí. Querendo ou não, a Vitality está subindo na tabela, pode começar a ser uma preocupação. Antes, vamos lá, os pontos antes da atualização, o que vai rolar agora? Liquid 2711, Phase Clan coladinho, 2600, vai atropelar a Liquid, a verdade é essa agora, atropelar bastante em pontuações, eu não vi exatamente quantas kills, não lembro de cabeça agora, a gente vai ter todas essas informações na tela em um instante, quanto a Vitality 2410, no fim, pode ser que a briga fique, aconteça também contra Liquid e Vitality. Agora, LG, ficou, deixa eu ver, quantos pontos, 50 pontos, então, nono lugar, oitavo, 70 pontos, enfim, mais 3 minutos, essa tabela deve ser atualizada, a gente vai repassar as informações para vocês, antecipadamente, vai aparecer na tela também, LG, não vi como foi o Atlético, não reparei como foi o Atlético, nessa última partida. Atlético estava 1.386 pontos, e LG, 1.223. Mas é isso, em instantes, vamos ler mais algumas mensagens de vocês na hashtag Pub de BR, e a gente vai se encaminhar para o intervalo de almoço, terá uma hora de intervalo, e o retorno dos jogos está previsto para as 14 horas do horário de Brasília. se não tivesse fechado aquela safe tão longe da XT teria dado para, ele teria conseguido sair fora, a verdade é, mas ele mudou muito bem. O problema do jogo é que depende muito dessa sorte da safe. e aí 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 A ghost fight breakout and they utilize that for cover on the transfer and then they said he said when it's vitality we know because we kind of know we have to play well vitality is famous for the off angle right they like to do an off angle flank holds so what phase did is they knew that they knew it was vitality they grouped up as three and they sort of overwhelming forced the off angle and then made it a 2v3 yeah that's amazing actually and also they did they if you look at their position they were actually in a little bit pinched because of ghost gaming so by the way ghost gaming getting third place that's pretty amazing with Mikoy as a shot caller so that's but face getting that kill was so necessary and fast face playing out of his mind towards the end it really is you have to ask yourself what if shiv would have stayed with his team right he pushed out on the last situation to kill one of the remaining members of and he spent a lot of time looting yep maybe that was a factor it also definitely alerted them to where the off angle was going to be because he took those shots that would allow them to use the overmight force to sort of take that win all right now let's look at the highlights from this game then the second game Acredito que pode rolar uma liga de PUBG para Xbox, Marcelo Buero, não tenho essa informação, na verdade não tenho informação alguma, meu querido. Os planos para PC eu poderia te falar que realmente vai ter sim, mas para Xbox realmente não consigo lhe falar. Alguém me explica as regras do torneio, éder? Regras é por colocação, então cada posição que você ganha no finalização, primeiro, segundo, terceiro, quarto, você ganha um tipo de pontos e cada kill que você consegue você garante também 6 pontinhos. São 5 partidas por dia, durante 4 dias, 20 partidas no total, pontos corridos somados com a performance dessas 26 equipes nas 20 partidas. Sam Gaming, a LG vai abrir porta para o competitivo de PUBG no Brasil, além de tudo, aprendendo muito com esse operativo, certamente vamos evoluir muito, com certeza, concordo com você, meu querido. Zé Emerson, mais uma vez aqui, a LG melhorou bastante de ontem para hoje, vamos que vamos, sim. É essa adaptação que a gente tanto pedia, né Zé Emerson? Realmente adaptação para evolução no aprendizado, né, evolução futura, experiência adquirida e com certeza os resultados já estão mostrando exatamente esta evolução. Tem aqui mais uma que é do Astro, Simit, Ipt, ATH e E, e até mesmo o Vega fizeram um game ruim nesse próximo, podemos passar eles chegando até mesmo no top 5. Opa, essa informação aí, então vamos ver se a gente consegue, mas é que tá acabando, né. Tem mais três partidinhas agora após o almoço, o título já antecipou, das 13h às 14h, o horário brasileiro aqui, rola aquele intervalo e então às 14h voltam e aí são três partidas que definirão o campeonato inteiro. Uma informação também aqui, deixa eu só confirmar, Felipe Carneiro perguntou se esses jogadores de PUBG da FaZe eram os que eram da Gorilla Core. Sim, são eles mesmo, a mesma line-up que tinha sido da Gorilla foi adquirida pela FaZe e até então os jogadores estão juntos. E fazendo a diferença, né, aqui liderando e agora ampliando a liderança do campeonato. Que mensagens então, Zé Emerson, sempre participando todos os dias aqui conosco, ele já melhorou bastante de ontem pra hoje. Concordo e eu só sinto que melhoraram justamente nesse último dia de campeonato, se a gente vê eles mais seguros na trocação, sempre achistei ali forçando no final e conseguindo trabalhar muito bem, a gente não tava vendo isso nos outros dias, parece que estavam meio apagados, meio com receio de trabalhar nas trocações. Então um abraço pra você, Emerson, obrigado pela participação. Tem que ter mais... Ó, no chat da transmissão oficial, a Tami dizendo aqui, Tami novamente, sempre participando. Um abraço pra você também, Tami. Ó, no chat da transmissão oficial, a respostas dos gringos para os próprios brasileiros. LG é um time de streamers, esse literalmente é o primeiro campeonato deles. Estão aqui para ganhar experiência e se divertir. Relaxa, galera. Ela manda um recado. Pertinência, minhas crianças. Hashtag Povidim, BR. Obrigado, Tami. Aí, Marcelão. Marcelo Garcia também, usando a hashtag, dando mensagem. LG tem que aproveitar que hoje tá clicando fino, cai na base, fazer trap na ponte e matar uns 50. Gostaria que assim fosse. Obrigado pela participação também, Marcelo. E a gente lá vê. Então, como é que foi, a LG acabou ficando não nessa primeira parte da tabela, então conseguiu menos de 90 pontos de classificação, mesmo com o ato heróico aí do AXT no finalzinho sobrevivendo e levando mais o padrão. E olha a gol, né? A gol que caiu logo na sequência da equipe brasileira, mas como levou 5 jogadores, somou 100 pontinhos. Então, a equipe da Lanterna conseguiu uma sétima colocação geral ali na rodada anterior. Faze foi pra 286, com 6 kills. O Vitality, mais uma vez, ele ficou em segundo, mas com 10 kills, perdeu só 25 em relação à Faze Club. O Minasso ficou na nona posição, com 50 kills de colocação, 4 kills no total. Então, 74 pontinhos. A equipe brasileira conquistou na rodada anterior. Tempo Storm lá, que lutava com a tabela. Assim como o Cloud9 e a Vanka ficaram devendo, hein? Prejuízo pra eles. Agora, quem sabe recuperar nessas últimas três partidas. O WG só 58, o Cloud9 42. E Tempo Storm, menos ainda. XT aqui, então, liderando ali. Aliás, na quarta posição, fica ali com três eliminações junto com o Shadow e Austin. Então, os kill leaders aparecendo aí com a XT depois do trabalho. Vamos ver aqui, ó. Mensagens na hashtag. Eder Shadow. Alguém me explica as regras do torneio? Sim, pois não. Já fiz isso, então. Já respondi essas aí, meu querido. É que... Aí que chega de novo, novamente, essa pergunta. Galera, chegando agora, domingão, sabe como é que é, né? Importando muita gente também na transmissão que não conhece. Mensagem do Marcos Paulo. O mais importante que vem nesse campeonato é continuar com o time após ele. Isso pode fazer com que melhorem muito para o próximo campo, né? Mas entra uma outra questão, hein, Guizão. Como treinar esse nível aqui no Brasil, né? Como treinar? Na verdade, eu acho que... Minha opinião, claro, Tito. Eu acho que o cenário competitivo em desenvolvimento, ele muda de acordo com como é jogado. Eu já falei e já deixei muito claro. E eu falo isso com propriedade de acordo com as reuniões que nós tivemos com a Blue Hole. Não existe formato de torneio oficial. Não foi definido que o formato vai ser nem FPP, Tito. Então, você estava falando isso. Mas nem eles sabem se o formato mais interessante para o campeonato, né? Para os campeonatos oficiais da Blue Hole, são FPP. Eles ainda estão testando campeonatos TPP na Ásia e em outros lugares. Tem campeonatos FPP. Tem campeonatos onde o rifle tem 1.5 mais probabilidade de cair. Tem campeonatos que tem 2. Então, o formato ainda está sendo desenvolvido. Como treinar? Existem algumas ligas no Brasil menores, pouco conhecidas. Inclusive, a gente vai fomentar em breve essas ligas, que é justamente ligas de screen. Ligas que acontecem semanalmente para equipes que querem competir de verdade, que tenham um lugar, tenham acesso a servidores, onde todo mundo tem a mesma mentalidade que é justamente para treinar para campeonatos. Então, essa mentalidade vai ser desenvolvida. E aí, quem sabe, nos próximos 2, 3 meses, a gente consiga a evolução muito grande das equipes nacionais. Já vimos algumas organizações grandes apostando em lines de PUBG. e pode se tornar tendência. E por isso que eu falo, se você tem interesse de competir, agora é a hora. Agora é a hora de investir, tentar fazer uma line, tentar brincar e drenar com os seus companheiros. E quem sabe, não pode ser a surpresa futuramente aí do Brasil, não só nacionalmente. E aí, nos próximos campeonatos internacionais, talvez qualificatórias regionais possam permitir justamente isso. Esse é o momento, então, de fomentar o cenário. Quem tem interesse, já comece a buscar aí os meios de treinar o jogo. E o Ivan Mandolado, a gente sempre agradece isso. A gente fala que críticas, reclamações são constantes. Elogios são raros nessa nova atualidade do Brasil. O Ivan Mandolado, domingueira, almoço com a família e curtindo esta final de campo. Espero. E acredito que o time BR vai evoluir muito e gostaria de elogiar a narração. Está muito boa. Muito obrigado. Então, Ivan Souza Silva. Muito obrigado mesmo, meu querido. Papai, o alemão, respondendo a que nós a gente estejou muito nadando e conseguimos se esconder, ganhando vários pontos. O Luminosity tem também o Carlos J. Young, que mandou um clipezinho. A gente colocou o Zikawa ali, Chicken Dinner da equipe, e mandando a hashtag PubGBR. Agradecer também ao Ivan, que acabei de ler a mensagem, tinha aberto aqui, atualizado. Obrigado, Ivan. A gente está tentando dar o nosso melhor por aqui. Que bom que vocês estão curtindo aí, nesse domingo, a nossa transmissão. Pronto que agora vai ter um horário de almoço. Vai ficar mais ou menos uma hora e dez minutos aí, até voltarem as partidas. Ainda hoje, mais três rodadas, mais três chances de somarem pontos aí, todas as equipes.